Foi nascido no Rio Grande Eu amei Gaúcha, linda Gaúcha, não me faça judiação Cadeado do meu peito, chave do meu coração Ai, quanta saudade do Rio Grande do Sul Onde os campos são mais verdes, onde o céu é mais azul Onde os campos são mais verdes, onde o céu é mais azul Não tenho medo de cobra, de uruto nem cascavel O que mais me mete medo é o amor de uma mulher Digo isso porque sei, falo com toda razão Ainda trago a cicatriz dentro do meu coração Ai, quanta saudade do Rio Grande do Sul Onde os campos são mais verdes, onde o céu é mais azul Onde os campos são mais verdes, onde o céu é mais azul A saudade e a tristeza vem em meu peito morar A tristeza me maltrata, a saudade faz chorar Vou seguindo o meu destino, assim como Deus quiser Vou chorando minhas mágoas pelo amor de uma mulher Ai, quanta saudade do Rio Grande do Sul Onde os campos são mais verdes, onde o céu é mais azul Onde os campos são mais verdes, onde o céu é mais azul Onde os campos são mais verdes, onde o céu é mais azul Onde os campos são mais verdes, onde o céu é mais azul Amém, quanta saudade do Rio Grande do Sul Boa o céu é maisal M cafeteria, do Rio Grande do Sul Onde é mais azul Bram buscoum vy